Música Prepare o seu coração Que lá vem a escola de emoção A minha raiz Que lá vem a imperatis da continência Quem eu sou? Sou índio Guerreiro Sou imperatis Sou imperatis Sou chimuana Sou imperatis Vai eu A doceiro da mata Meu canto guerreiro Quarto a herança dos meus ancestrais Batismo povo brasileiro Já se clareia É noite de celebração O alívio é ritual É charadeira É chão a viva Em louvação Sou dono dessa terra Camaiura Eu estou com a vida O meu lugar Esquisando pelas matas Cachoeiras e cascadas Pareceu do meu olhar Pareceu do meu olhar O meu olhar Caraíba invasou Chegou o barulho O seu veneno espalhou Pra extrair A riqueza aos seus pés Coletor de carapés Pois igual eu nunca Vem progresso Nas águas da integração Respeito aos irmãos Caminhos abertos Pra nascer uma grande nação E voar na floresta E voar na floresta No campo Som de mal E morena Em comunhão Com carnaval O peixe A esperança A voz da natureza Que agoniza por proteção E agoniza por preservação Que eu sou Sou índio Guerreiro Sou libertadeiro A minha raiz Sou chibuana Sou imperatriz Que eu sou Eu sou Sou índio Guerreiro Sangue verdadeiro A minha raiz Sou chibuana Sou imperatriz Vai ecoar Vai ecoar Seio na mata Meu canto Que eu Amor de moro Imperatriz Meu condirei Os meus ancestrais Alô meu presidente Matiz no povo brasileiro Que coisa linda Que a areia É noite de celebração Paribé ritual Essa malteia É chama viva Inovação Sou dono dessa terra Camaiura Eu sou o pampo e tô de ouvir O meu lugar Deslizam pelas matas Cachoeiras e cascadas Marejando meu olhar O meu olhar Caraíba invasou Chegou aqui Seu veneno espalhou Pra ele sair A riqueza aos seus pés Por tempo a ligar a pés Foi simbora Eu nunca vi Vamos simbora Ordem Protesto Nas asas da integração Respeitam-se Respeitam-se Com os carnes abertos Pra nascer Uma grande nação É boa É boa Na floresta No campo Ponto de vão É morena Em comunhão Com o carnaval Do verbo E a esperança A voz da natureza Que agoniza por proteção E clama por preservação Que eu sou Sou índio Guerreiro Sane verdadeiro A minha raiz Sou chibuana Sou imperatriz Partiu bem que diz Quem eu sou Sou virou Guerreiro Sane verdadeiro A minha raiz Sou chibuana Sou imperatriz E vai ecoar Vai ecoar No seio da mata Meu banco Guerreiro